A Organização Mundial da Saúde alerta para uma das maiores ameaças à saúde global atualmente, a resistência de bactérias aos antibióticos. E essa não é a única preocupação, não. Esses micro-organismos representam diversos riscos à saúde da população. No programa de hoje, vamos saber como as bactérias ficam resistentes e como podem afetar o organismo e provocar doenças, a partir de agora. Vamos entrevistar hoje a doutora Carolina Cipriani Ponzi, médica infectologista e vice-presidente da Sociedade Catarinense de Infectologia. Doutora Carolina, prazer em lhe receber aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer colaborar com vocês. Vamos começar explicando o que são as bactérias. A gente ouve falar tanto delas, mas exatamente o que são? Bactérias são seres vivos que existem muito antes da gente existir. Elas habitam o mundo muito antes do que nós. E nos habitam. Nós temos no nosso corpo muito mais bactérias do que células nossas. Só que esses seres vivos, apesar de nos ajudarem muito e serem muito benéficos pra gente, pra gente manter a nossa saúde, eles podem, em determinadas situações ou determinadas espécies dessas bactérias, causar doenças, infecções muito graves. E causam um problema muito grande no mundo inteiro. Quando é que elas são benéficas pra nossa saúde? A parte mais clássica que a gente fala é no nosso intestino. Nosso intestino é colonizado por bactérias em grande quantidade. E elas ajudam a gente ter saúde. Elas ajudam o nosso intestino a funcionar de uma maneira adequada, a modular o nosso sistema imune. No nosso trato genital, nós também temos bactérias que trabalham dessa mesma maneira. A nossa pele é colonizada por bactérias, que também ajudam a manter a nossa homeostase. A gente convive muito bem com elas, desde que esse equilíbrio não seja rompido por qualquer um dos lados. E dá pra gente quantificar quantas são as bactérias? São muitas, né? São trilhões, são trilhões. A nossa carga bacteriana é imensa. Uau! E doutora, e com relação às bactérias que são prejudiciais à saúde, né? Quais são as mais comuns e que tipo de riscos elas provocam pra saúde da população? Nós temos algumas bactérias que são as mais frequentes em infecções de uma maneira geral. O Pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, é a bactéria que mais frequentemente causa azotites, sinusites, amidalites bacterianas, pneumonia, meningites. A Escherichia coli, que causa infecções urinárias, pode causar infecções intestinais. O Staphylococcus aureus, que é uma bactéria de pele, que convive muito bem conosco, mas quando a gente tem alguma lesão cutânea, alguma lesão de pele, ele pode entrar no nosso sistema, na nossa corrente sanguínea e causar infecções. Eu diria que essas três bactérias são as mais frequentes, as que a gente acaba diagnosticando com maior frequência, tanto em nível comunitário como em nível hospitalar. Então, a gente, é muito comum, né? A gente ouve muito falar das doenças respiratórias provocadas pelos vírus. Porém, então, a gente também tem doenças respiratórias que são provocadas pelas bactérias. Temos, temos sim. E as três bactérias que mais frequentemente causam as infecções respiratórias são o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, a Moraticella e o Hemophilus influenzae. E a partir do momento que essas bactérias se instalam no nosso organismo, como é que elas começam a proliferar e a provocar esses danos à nossa saúde? A gente tem que entender isso como um cabo de guerra, onde de um lado a gente tem o nosso sistema imunológico e de outro lado a gente tem o agressor. Esse agressor tem que ser em número suficiente e ter força suficiente para se sobrepor ao nosso sistema imune e puxar a corda para o lado dele. Se ele conseguir puxar a corda para esse lado, vencer as nossas barreiras, ele vai invadir o nosso organismo, os nossos sistemas, os nossos órgãos e causar doença. Por outro lado, se o nosso sistema imune ganhar a briga, a gente consegue conter essas infecções e impedir que essas bactérias causem doença. E normalmente, se a gente for fazer, não sei se dá para fazer essa comparação entre vírus e bactérias, dá para saber o que é pior, o que provoca mais danos ou isso vai depender? Isso é muito relativo. Isso depende de faixa etária, depende de condições clínicas das pessoas. Por exemplo, se a gente for pegar a maior causa de morte em crianças menores de um ano, no mundo inteiro é uma diarreia causada por um vírus, causada pelo rotavírus. Se a gente for olhar a nossa última grande virose do mundo, a pandemia pela Covid-19, é um vírus. Em compensação, nós temos infecções extremamente letais por algumas bactérias, como o meningococo, por exemplo, que pode causar morte de uma maneira fulminante em até 24 horas. Então, isso tudo é muito relativo. A medicina não é uma ciência exata, não é uma matemática. Então, tem várias coisas que são levadas em consideração dentro desse equilíbrio saúde e doença. E as bactérias, elas afetam diferentemente cada pessoa, cada organismo? Depende? Sim, depende da faixa etária, depende das condições clínicas da pessoa. A gente sabe que crianças muito pequenas e pessoas mais idosas, elas são mais frágeis, mais vulneráveis às infecções. Por isso, inclusive, que a gente tem esquemas de vacinação específicos para essas faixas etárias. Pessoas que têm problemas de saúde, então pessoas que estão fazendo tratamentos oncológicos para tumores, com quimioterapia. Pessoas que têm problemas de imunidade, como portadores de HIV, ou pessoas transplantadas, que têm que utilizar medicamentos para diminuir a sua imunidade. Logicamente, que aquele cabo de guerra, o sistema imune vai ficar menos apto, com menos condições de conter essas infecções. Então, cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação. A gente sabe, por exemplo, que pacientes que estão hospitalizados, e a gente, para mantê-los vivos, nós precisamos fazer invasões no seu corpo, né? É tubo para ventilação mecânica, são catéteres vasculares para monitorização, para administração de medicamentos. Sonda urinária. Então, isso tudo são portas de entrada. Esse paciente vai ser muito mais vulnerável a uma infecção bacteriana do que aquele paciente que não está invadido. Então, são esses cenários, né? Para te dizer alguns, que a gente leva em consideração quando se fala de risco e gravidade de doenças bacterianas. Você falou aí das bactérias que a gente tem no intestino, que tem muitas bactérias boas. Agora, a gente adquire as bactérias de que forma? Bactérias ruins que venham nos prejudicar? De que forma que a gente pode, digamos, pegar a bactéria? Quando a gente está falando de infecções gastrointestinais, a gente ingere, né? A gente come. A famosa diarreia por salmonela, né? Ah, eu comi uma salada de batata que tinha salmonela, né? Tive uma gastroenterite aí bastante violenta. Se eu tomar um antibiótico para matar uma bactéria que está causando uma infecção respiratória, ela vai matar aquela bactéria, aqueles streptococcus, vamos supor que seja ele, né? Maravilha, vai curar aquela doença. Só que ela vai matar também as minhas bactérias boas. E no lugar dessas bactérias boas, vão se proliferar algumas bactérias ruins. Por isso que é muito comum, quando a gente toma antibiótico, ter diarreia. Algumas pessoas têm diarreia. A mesma coisa com a candidíase, por exemplo. É uma queixa muito frequente nas mulheres. Tem uma infecção urinária, precisa tomar um antibiótico para infecção urinária. Na sequência, candidíase vaginal. Ó, tratou a bactéria que estava causando infecção urinária, mas matou todas as bactérias boas e saudáveis que estavam no seu trato genital. E a cândida foi lá, aproveitou a situação e causou a candidíase. Então, esse equilíbrio, né? Eu costumo dizer que a infectologia é biologia, né? Aplicada a seres humanos. A nossa relação com outros seres vivos, que são as bactérias, os vírus, os fungos, os protozoais. De forma geral, o tratamento para as bactérias, para a gente acabar com essas bactérias ruins, sempre é o antibiótico? Quando nós temos infecções bacterianas, sim. A imensa maioria delas necessita de antibióticos. O que a Organização Mundial da Saúde vem se preocupando nos últimos anos, e isso é um fenômeno no mundo inteiro e de grande preocupação, é a resistência bacteriana. Os antibióticos, eles foram desenvolvidos, descobertos, ali pela década de 20, com a descoberta da penicilina, né? Por Alexander Fleming. E eles começaram a ser amplamente utilizados a partir da Segunda Guerra Mundial. E, logicamente, junto com o saneamento básico e as imunizações, as vacinas, foi o que mudou a história da humanidade. A gente morria com infecções bobas, né? E hoje a gente não morre mais. Antibióticos salvam vidas. Só que as bactérias, elas foram se adaptando, né? É o darwinismo, o mais apto, o mais forte, vai sobreviver às piores agressões. E elas foram se adaptando e sofrendo mutações. E hoje, infelizmente, nós temos cenários em que existem bactérias que não tem nenhum antibiótico que as combata. São as bactérias pan-resistentes, ou que os leigos estão aprendendo a ouvir, a entender como superbactérias. Isso é um desafio imenso, porque a gente sabe qual é o patógeno que está causando a doença, a gente sabe que a doença está lá e a gente não dispõe de absolutamente nenhum antibiótico eficaz para tratar a doença. Isso tem causado mortes no mundo inteiro e é muito preocupante. Então, quando a gente usa um antibiótico, a gente precisa entender que antibiótico não trata qualquer coisa. Antibiótico tem que ser muito bem indicado, porque ele pode causar dano. E o interessante é que ele pode causar dano para a pessoa que recebe o antibiótico, mas para a sociedade como um todo, porque essas bactérias vão se perpetuar na sociedade e vão infectar outra pessoa, e essa pessoa daqui a pouco já pega uma infecção por um germe resistente. Prescrever antibiótico é de uma responsabilidade muito grande. E o que se tem visto é uma prescrição indiscriminada? A gente, infelizmente, ainda vê, porque ainda se tem a cultura na população em geral, por exemplo, que infecções virais, mas dá um antibiótico que não tem problema, vamos dar um antibiótico por via das dúvidas. Antibiótico não mata vírus, antibiótico mata bactéria. Antivirais matam vírus, e nem todas as infecções virais precisam de tratamento. Então, ah, mas tomou antibiótico, dois dias depois estava melhor. O antibiótico não ia ter feito diferença, é o ciclo da doença do vírus que vai terminar. Então, realmente, existe também uma pressão pela prescrição de antimicrobianos, e isso é muito grave, né? Isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito bom senso, tem que prescrever e tem que ser assertivo e tem que ser rápido quando precisa. Mas a gente tem que pisar no freio e começar até a educar as pessoas e, às vezes, até muitos colegas, médicos que antibiótico a gente nunca dá por via das dúvidas, né? A gente tem que saber o que está fazendo. Então, um dos problemas é a prescrição, às vezes, indiscriminada do antibiótico, e outro problema poderia ser a questão das pessoas não tomarem o antibiótico de uma forma correta, muitas vezes, é prescrito para 10 dias, ela toma 5, aí melhorou e aí para de tomar, isso provoca problema. Poderia explicar para a gente quais os efeitos de não se tomar um remédio prescrito bem certinho pelo médico? É, esses tempos e os horários de tomada do antibiótico, eles não saíram de uma ideia aleatória de alguém. Assim, isso foram feitos testes, foram feitos estudos, que se sabe, por exemplo, que 3 dias de antibiótico, uma infecção urinária não complicada numa mulher, está tudo certo, é suficiente. Às vezes, até dose única de determinado antibiótico trata. Ah, mas para uma pneumonia eu preciso de 5 a 7 dias, porque é o tempo que vai levar para curar a doença. Para uma endocardite, uma infecção do coração, são 4 semanas de antibiótico, né? Para uma infecção articular, às vezes, são 90 dias de antibiótico. Então, a gente sabe que se a gente não curar direitinho, se a gente não respeitar aquele tempo correto do uso do antibiótico, vai sobrar bicho, né? Os mais fortes, os mais aptos vão sobreviver. E a mesma coisa é a questão do horário, né? Por que tem que tomar de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas? Por que o antibiótico é só uma vez por dia? Porque as drogas, elas são metabolizadas no nosso organismo, e a gente sabe o tempo que elas levam para ser metabolizadas, a concentração delas no nosso sangue, que é capaz de matar, de inibir o crescimento bacteriano. Então, tudo é ciência, nada saiu do acaso. E se a prescrição foi feita para você tomar o antibiótico de 8 em 8 horas durante 7 dias, faz isso. É assim que é para tomar, né? É assim que ele é prescrito. E uma coisa que é perigosa, as pessoas, às vezes, não tomam o tempo correto, guardam o antibiótico no armário, e aí quando tem alguma infecção viral, vai lá e faz o quê? Toma o antibiótico que não devia tomar. Gravíssimo. E sobrou. Dá para o vizinho, para a prima, né? Toma aqui, tem o antibiótico, toma. Não dá para fazer isso, não. Por favor, é grave isso. E o que pode cortar o efeito do antibiótico? Existem algumas drogas que, às vezes, competem pelos mesmos sítios de ligação, competem pelas mesmas vias metabólicas. Então, a gente sabe que são contraindicadas. Existem alguns remédios que alteram a absorção gástrica dos antibióticos, né? Tem alguns remédios que precisam que o estômago esteja mais ácido ou menos ácido. Então, a gente sabe que isso pode acontecer. De uma maneira geral, o nosso organismo vai metabolizar o que é mais tóxico para a gente. Então, ele acaba metabolizando o álcool antes de metabolizar antimicrobianos. E aí, acaba diminuindo o nível cérico dos antibióticos. Ele faz um efeito menor. Não tomar nos horários certos faz com que caia muito o nível do antibiótico no sangue. E isso pode prejudicar também a resposta terapêutica. E o antibiótico, ele pode provocar danos no intestino, por exemplo, na microbiota intestinal? O que daria para fazer, para amenizar esses efeitos? O antibiótico, ele causa o que a gente chama de desbiose, que é essa alteração do equilíbrio da nossa microbiota. Tem estudos que mostram que o curso de 5, 7 dias de antibiótico vai levar quase um ano para repor a nossa microbiota normal, a nossa flora normal. Nossa, é muito tempo! É muito tempo, é muito tempo. E a gente excreta essas bactérias no ambiente, né? Através das nossas fezes. Então, às vezes, a gente está ali se desfazendo de bactérias resistentes. Tem estudos que mostram, quando vai analisar a água, por exemplo, que tem bactéria multiresistente na água. De onde é que elas vieram? Então, a gente sabe que a desbiose é uma coisa muito importante. É que todo o nosso sistema inflamatório, ele está ligado à nossa microbiota. Então, essas alterações, essas desbioses, elas podem interferir em toda a nossa resposta imune, em toda a nossa resposta inflamatória. Ah, mas dá para tomar um probiótico, né? Um repositor de flora. Pode, mas não faz milagre. E, às vezes, não reverte no tempo que nós gostaríamos que revertesse, né? Ou que esperaríamos que revertesse. É um problema bastante sério, né? Tanto individualmente como para o coletivo. Com certeza. Doutora Carolina, a gente vai fazer uma pausa agora bem rapidinha. Vamos para o intervalo? E logo a gente volta com muito mais informações para você. Então, não saia daí. Voltamos com o nosso saúde. Hoje a gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a doutora Carolina Cipriani Ponzi, médica infectologista, falando sobre bactérias. Doutora, no primeiro bloco a gente falou e você citou aí a questão da Organização Mundial da Saúde, que fez um alerta preocupada que está com as bactérias que estão ficando cada vez mais resistentes. E aí eu quero lhe perguntar, a pandemia, ela ajudou a agravar essa situação de alguma forma? Enormemente, dramaticamente. Nós vimos o uso indiscriminado de antibióticos na comunidade. Logicamente, nós não sabíamos o que era a Covid-19 e como ela funcionava. Mas a gente viu uma prescrição muito indiscriminada de antibióticos, inclusive para fins equivocados. Antibióticos que não têm papel no tratamento, porque se trata de uma infecção viral. Mas nós também vimos pacientes muito graves nos hospitais, em ventilação mecânica, desenvolvendo pneumonia bacteriana já em cima de um pulmão muito comprometido, muito doente pela Covid. E com necessidade de usar drogas de amplíssimo espectro. Eu costumo comparar a bomba atômica para matar o que tivesse ali, causando infecção bacteriana sobreposta. E a gente acabou vendo a emergência de bactérias pan-resistentes. As clebicielas, as KPCs, que ficaram famosas aí, que são superbugs, superbactérias. A emergência de alguns fungos. A gente viu, por exemplo, o fungo negro, que foi uma coisa muito dramática, que a gente acabou vendo bastante durante a pandemia. O fungo é um bicho diferente, mas só para ilustrar que a gente acabou vendo isso também. E com a diminuição dos números de casos de Covid grave, a diminuição das internações, a gente está vendo devagarzinho as coisas voltarem a próximo do que eram antes da pandemia, quando nós já tínhamos um problema de multiresistência. Ou seja, o caos foi geral durante a pandemia, inclusive nessa questão de indução de resistência bacteriana. E aí, o que faz para atacar essas superbactérias? Há que se criar um novo antibiótico? Porque leva tempo também para isso, né? Leva tempo. As bactérias, elas adquirem resistência muito mais rápido do que a gente consegue desenvolver novas drogas. Tem muita pesquisa de antibiótico, isso não é de agora, né? Nos últimos 20 anos, tem se tentado correr atrás para desenvolver novas drogas para bactérias específicas, que são realmente um problema nessa questão de multiresistência. Quando nós não temos nenhum antibiótico 100% eficaz contra determinada bactéria, bom, aí que entra o expertise do infectologista, né? Que ele vai tentar compor esquemas antimicrobianos para tentar ou enganar alguns mecanismos de resistência ou tentar potencializar algumas drogas, tentar se valer do nosso próprio metabolismo para poder aumentar a nível cérico desses remédios. É um quebra-cabeça bastante difícil que a gente precisa, muitas vezes, fazer ali a beira-leito do paciente em situações muito graves, né? De risco de morte iminente. Então, é bem complicado. As infecções hospitalares são bastante preocupantes? São muito preocupantes, muito preocupantes exatamente por aquilo que nós falamos no início do programa, quem está hospitalizado não está bem, quem está hospitalizado está doente, né? E para a gente manter a vida dessas pessoas, a gente precisa invadi-las. E muitas vezes a gente precisa usar antibióticos porque estão infectados. E eles podem se infectar de novo. E aí a gente tem que usar drogas mais fortes. E são germes mais difíceis de tratar. Então, a infecção nosocomial, a infecção hospitalar, como comumente ela é conhecida, é um problema sério de saúde pública, extremamente grave, que custa muito dinheiro, é caríssimo isso no mundo inteiro. E isso sem falar no custo intangível, né? Que são as mortes, as perdas, as incapacidades dessas pessoas. Incalculável, né? Incalculável. E como o Brasil tem combatido essa questão das infecções hospitalares? O Brasil, ele avançou muito nessa questão do controle de infecções associadas à assistência à saúde. Desde 98 é lei. Tem uma portaria ministerial, portaria 2616 de maio de 98, que é lei. Todo hospital tem que ter uma comissão de controle de infecção. E tem que ter pessoas capacitadas para trabalhar nisso, nessa comissão. Então, são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, microbiologistas. E essa equipe, ela tem, por atividade, prevenir essas infecções. Então, implantar medidas para que se diminu... Não existe hospital com infecção zero, tá? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas medidas precisam ser tomadas para diminuir as taxas de infecção. E em elas acontecendo, que elas sejam prontamente diagnosticadas e tratadas. E na eventualidade de surtos, por exemplo, esses profissionais, eles também são os profissionais capacitados, indicados para fazer a investigação, a mitigação e a resolução dessas situações. E o que a gente precisa entender, a gente está pensando em grandes ciências e tecnologias, a medida mais fácil e mais eficaz para prevenir infecção hospitalar e qualquer infecção e a higiene de mãos. A gente sabe isso desde o século XIX. E é uma coisa que a gente precisa estar o tempo inteiro, a pandemia aí foi uma enxurrada de lava-mão, usar álcool em gel, lava-mão. E é todo dia o trabalho do infectologista hospitalar, dos hospitais, né? O trabalho com isso, eu sou infectologista hospitalar, lava-mão, 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 limpa o ambiente, limpa as superfícies, lava-mão. E assim a gente vai o dia inteiro falando a mesma coisa para as mesmas pessoas todos os dias. E é uma das maneiras que a gente tem de proteger quem está dentro dos hospitais. E tão simples como você falou. Agora não serve só para os infectologistas e profissionais que trabalham nos hospitais, serve também para a gente, para toda a população. Porque também um outro fator bastante grave é a contaminação por bactérias de alimentos, né? Claro, claro. É higiene, né? Lembra que eu falei, antibiótico, vacina e saneamento básico, né? Que mudou a história da humanidade. Então a higiene, ela é fundamental para tudo, né? Desde dentro da nossa casa, a maneira como a gente prepara os nossos alimentos, como a gente limpa a nossa casa, como a gente higieniza as nossas mãos, banho, higiene pessoal. Então isso tudo parecem coisas óbvias, mas o óbvio ele precisa ser falado, principalmente dentro de instituições de saúde. Com certeza. A nossa equipe preparou uma reportagem mostrando, então, quais os cuidados que a gente deve ter, né? No dia a dia, dentro de casa e também nos estabelecimentos comerciais para evitar a contaminação de alimentos por bactérias. Dá só uma olhada. Hum, tem cheirinho bom no ar. Mas você sabia que mesmo um alimento bonito, gostoso e cheiroso pode conter micro-organismos causadores de doenças? É para evitar que isso aconteça, que existem as boas práticas de manipulação e fabricação dos alimentos. E elas valem tanto para a cozinha profissional, como para a cozinha doméstica, como explica o nutricionista Leonardo Suna. Quando a gente fala em segurança dos alimentos, não é só para restaurantes, hotéis, por exemplo. Isso também se adequa e se adapta à nossa realidade em casa, né? Então, quando a gente fala em segurança dos alimentos, é a forma também como a gente vai armazenar esse alimento em casa, na nossa geladeira, no nosso freezer. Como a gente vai manipular numa bancada limpa, numa bancada higienizada. Quando vai distribuir, se vai ficar muito tempo em exposição ou não. Até na nossa casa a gente precisa pensar nesse aspecto. A higienização das mãos, que é fundamental para o processo de manipulação de alimentos, ela precisa ocorrer tanto em restaurantes quanto em casa, para que você justamente consiga garantir essa higienização para a manipulação, evitando então a contaminação dos alimentos, que pode provocar então problemas de saúde. Ou seja, preparar e servir um alimento exige mais que habilidades culinárias. A gente sempre fala que uma comida fresquinha, uma comida gostosa, tem todo um trabalho por trás. É um trabalho de cadeia, um trabalho de rede e que também preza por uma equipe que faz todo esse trabalho, né? Então, é a pessoa que vai receber e vai ter esse cuidado no armazenamento, o controle de estoque, o controle de validade. Quem vai preparar, como vai preparar e depois como vai armazenar, por exemplo, né? A gente sempre fala uma geladeira organizada, os alimentos sempre protegidos, uma certa organização também dessa pessoa que vai fazer isso. Quem vai preparar esse alimento na pista quente, seja num forno, num fogão, também requer um cuidado. Quando a gente fala nesse processo de cozinhar, assar um alimento, também a gente tem que seguir critérios de tempo e temperatura para garantir a segurança desse alimento. E aí, depois, o processo de distribuição, enfim, onde a gente também precisa ter cuidados de tempo e temperatura, porque a gente não pode deixar um alimento exposto por muito tempo, né? Porque isso propicia a contaminação do alimento em si. No site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é possível consultar as orientações de boas práticas. O manual é obrigatório para todos os estabelecimentos que produzem e manipulam alimentos. Doutora, quais são as condições de saúde que podem agravar as infecções por bactéria? Qualquer ser humano debilitado fisicamente, ou seja, desnutrido, imunodeprimido, que não tem acesso à água potável, que não tem acesso a condições adequadas de habitação, que não tem acesso a vacinas, a imunizações. Esse ser humano tem um risco muito maior, essa pessoa tem um risco muito maior de se infectar, de contrair infecções e de não conseguir dar conta, né? De ter um desfecho pior desses processos infecciosos. Pessoas que têm algumas condições de saúde que impliquem em imunossupressão. Então, um sistema imune não tão hábito, bebês pequenos, pessoas muito idosas, pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, com quimioterápicos, os transplantados, portadores de HIV que não fazem tratamento e tem AIDS, né? Não tem só o vírus sendo portador. São pessoas também muito frágeis, que não vão ter capacidade por si só de combater essas infecções. Então, a questão, principalmente, assim, de manter uma saúde adequada, cuidar da saúde, não fumar, não beber em excesso, se alimentar direito, praticar exercício físico, pegar sol, ser amado, ser feliz, dormir bem. Isso tudo ajuda o nosso sistema imune a ficar mais apto. Mesmo aquelas pessoas doentes, né? E aí a gente tem outras coisas, né, para ajudá-los, como as vacinas, por exemplo, e alguns tipos de proteção. Mas é isso que a gente tem que focar, né, quando a gente está falando em saúde, quando a gente está falando em prevenção de infecções e melhor resposta a tratamentos para doenças infecciosas. Muito bem. E a que sintomas, né, as pessoas devem ficar atentas e que podem, de repente, mostrar que ela está com alguma infecção por bactéria? A febre, de uma maneira geral, ela é sempre um sinal cardial, inflamatória, né, e febre a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a infecção. Dentro do pensar em infecção, bom, isso aqui mais provavelmente é uma infecção viral, isso aqui mais provavelmente é uma infecção bacteriana, aí vai depender muito da história, dos sintomas que a pessoa vem tendo, né? Mas, por exemplo, pessoas que estão com infecções respiratórias, tosse seca, geralmente, geralmente não é bacteriana. Tosse úmida com catarro amarelo, catarro esverdeado, fala muito mais a favor de infecção bacteriana. Dor para urinar, aquela queimação, aquela dor na bexiga na hora de urinar, ou está sempre com vontade de fazer xixi e não consegue esvaziar a bexiga, opa, isso pode ser uma cistite causada por bactéria. Pele, onde a gente tem secreção purulenta em alguma ferida, né? Aquela secreção esverdeada ou amarelada, com aquela ferida vermelha, quente, dolorosa, isso fala a favor também de uma infecção bacteriana. E aí a orientação é, obviamente, procurar o médico mais rápido possível. Procurar o médico mais rápido possível, exatamente. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, sobre pesquisas, o que a gente tem de novo aí no Brasil, até mesmo no exterior, com relação às bactérias e que você, de repente, possa dividir aqui conosco? Então, o desafio da infectologia e do pessoal de áreas básicas de pesquisa é desenvolvimento de novas drogas, desenvolvimento de novos antibióticos, e em outras tecnologias, inclusive, com bacteriófagos, por exemplo, que são bactérias que comem bactérias para ajudar a tratar infecções. Os probióticos, os simbióticos, também está tendo bastante pesquisa, bastante estudo nesse sentido. Mas, realmente, o foco, principalmente também da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é tentar correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás, nós gostaríamos de ter a mesma velocidade para desenvolver antimicrobianos que as bactérias têm para desenvolver resistência. Então, esse é o maior desafio hoje da humanidade quando a gente está falando de infecções bacterianas. Para a gente encerrar, qual o recado aí, a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores, doutora Carolina? Antibióticos salvam vidas, eles são drogas fantásticas, eles são drogas muito importantes, mas eles precisam ser prescritos de maneira adequada e, quando a gente recebe uma prescrição de antibiótico, a gente tem que tomar ele direitinho, né? Então, a gente tem que seguir a prescrição médica. E é importante também a gente se proteger, manter a nossa saúde adequada para a gente não adoecer, principalmente agora nesses meses de frio, né? Então, vê se a sua carteirinha de vacinas está em dia, se não fez a vacina contra a influenza, vacina contra a Covid está atrasada, dá uma olhadinha, olha a carteira dos pais, dos avós, que às vezes a gente pensa só na vacina da gripe, tem tantas outras vacinas para proteger essas populações, né? E vá buscar informação nos locais certos, com as pessoas certas, capacitadas, bem embasadas cientificamente, para poder tirar as suas dúvidas, né? E ajudar no que for possível. Doutora, antes de encerrar, eu tenho uma última dúvida. Um hábito bastante comum das pessoas é, e principalmente adolescentes, espremer espinhas. Isso deve ser feito? Quais os riscos? Infelizmente, tem riscos. Nós tivemos agora a questão de algumas semanas a morte de uma moça em Blumenau por um estafilococcus aureus, né? Ela espremeu uma espinha no rosto. E o estafilococcus que está na pele, né? Ele entrou por aquela lesão, acabou ganhando a corrente sanguínea dela, fez uma sepse, né? Uma infecção da corrente sanguínea generalizada, e infelizmente ela faleceu. Então, a gente sabe, né? Que as espinhas, elas não devem ser cutucadas, furungadas, espremidas, né? Tem outros jeitos de tratar espinha, furúnculo, lincenso, né? Que as pessoas gostam lá de espremer. Tem que ter cuidado, porque eu já vi coisa bem feia, tá? Situações muito tristes, inclusive. Então, não dá pra gente marcar bobeira aí, não. Dá pra brincar com isso, não, né? Obrigada pelos alertas, doutora Carolina. Um grande abraço. Obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde mais uma vez. Foi um prazer. Eu tô sempre à disposição. Vamos, então, finalizando Nossa Saúde de hoje. Obrigada pela audiência. Se você tiver qualquer sugestão de entrevista sobre saúde, por favor, mande um e-mail pro endereço que aparece aí na sua tela. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho